A bola ainda fica por ali, bom lançamento para a tentativa da velocidade, arriscou o tiro direto para o gol, Bruno Mineiro, mas o Bandeirinha está dando falta. O Bandeirinha entendeu que na hora que ele armou para bater ali, ele foi tocado pelo jogador do Corinthians. Este é o assistente número um, o Anderson José de Moraes Coelho, esse é o lance. Ele entendeu que houve uma carga ali do Fábio Santos, desequilibrando. Mas pela imagem não parece ter havido falta não. Também não me pareceu não, também não me pareceu. Mas de qualquer forma, uma falta muito perigosa, o Marcelo Cordeiro que você está vendo aí, veio lá da esquerda aqui para a direita. Paulo André comanda ali a linha de marcação do Corinthians, a portuguesa traz todo mundo. É um momento de expectativa aqui no Carindé, boa chance para a portuguesa. Uma fila indiana ali na risca da grande área. Marcelo dá uma ameaçada para saber qual é o comportamento dos zagueiros do Corinthians. Agora vem a bola fechada na área. Gol da portuguesa! Marcelo Cordeiro! Na marca dos 13 minutos, a festa é portuguesa, com certeza. Jogadores do Corinthians reclamam de um impedimento do ataque da portuguesa. A bola não pegou em ninguém, passou direto aqui com a frente do Cássio, que viu a bola subir e passar por ele. E aí o árbitro entendeu que ninguém participou, se é que havia alguém impedido, né? Porque tem um jogador do Corinthians lá no alto, o Edenilson. E a bola toca no chão, trai o goleiro Cássio, vai para dentro do gol. 1 a 0 para a portuguesa, Maurício Noriega. No momento do chute do Marcelo Cordeiro, é o Guilherme que está dando condição, me parece, né? O último jogador de defesa do Corinthians, dando condição a todos os jogadores da portuguesa. Obviamente que a reclamação dos jogadores do Corinthians acontece, porque eles vêm aparecer, dois, três jogadores da portuguesa na frente do Cássio, mas todos vinham de trás. O Guilherme que esteve desatento ali no momento da cobrança da falta, não saiu e deu condição. A jogada não tinha nada para ser dois lances. Agora o Corinthians está tentando chegar ali pela direita, do Edenilson para o Alessandro. A devolução para o Edenilson, ele volta bem ali pelo meio. O Douglas tem espaço, até para o tiro, vem a batida, goleço! Gol do Corinthians! Douglas, um golaço! Para a festa do torcedor corinthiano aqui no Canindé. Ele recebeu, olha o espaço que dá a marcação. Ele teve tempo para olhar, para pensar e soltar um foguete no ângulo direito do goleiro Dida. O Corinthians empata logo depois de tomar o gol, 17 minutos agora. Um a um, está tudo igual!